Oi meninas, tudo bem meus amores? Eu vim rapidinho pra vocês aqui mostrar o meu pré-treino, né? Que eu vou já pra academia de novo, vou malhar a perna hoje, gente, tá? E eu vim mostrar pra vocês rapidinho o meu pré-treino, tá? Olha, dois ovos, não, um ovo, gente, tá? Ovo cozido, tá? E uma banana, tá? E tem umas castainha aqui também, tá vendo? Umas três castainha. E em cima eu coloquei chia, tá bom? Esse vai ser o meu pré-treino, gente, de hoje. Eu como meia hora antes de malhar a perna, porque eu malho muito pesado a perna, né? Então, eu como meia hora antes do treino, tá bom isso aqui? E hoje vai ser esse o meu pré-treino, né? Vai ser um ovo cozido, tá? Uma banana cortadinha, coxia em cima e três castanhas, tá bom? Essa castanha, ela não tem sal, gente. É uma castanha sem sal, tá? Que eu comprei. E eu já vou me alimentar, porque daqui meia hora eu vou treinar a perna, tá bom? Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo é rapidinho, porque as meninas estão pedindo o meu pré-treino aí. E eu tô mostrando pra quem malha, né? E precisa de uma alimentação legal, porque quando você vai malhar pesado, malhar uma musculação, você tem que ter uma alimentação boa, né? Porque pra poder tirar o... na hora da malhação lá, você vai usar muito da sua força, né? E tudo, então você tem que ter uma gordurazinha reservada, né? E banana sempre é bom pro treino, né? Ovo também, com certeza. E uma castanha, que é uma gordura do bem. Beijo, meus amores. Rapidinho, rapidinho. Eu vim filmar aqui, só pra mostrar pra vocês mesmo, o meu pré-treino. Beijos. Não se esquece de se inscrever no canal. Curta, compartilhe. Dê um joinha aí pra me ajudar, por favor, tá? Que eu sou nova no canal. Preciso muito desse joinha de vocês. Você não tem noção quanto esse joinha me ajuda, gente, tá? Beijo pra todas as meninas, todos os rapazes que estão me seguindo aí. Todo mundo das minhas redes sociais também, que estão aí também no nosso canal, né? Beijos. Fui!